Olá, eu sou Manuela Souza, eu sou professora de português e inglês no Instituto Federal Sul Rio Grandense, sou doutoranda no Programa de Pós-Graduação em Linguística Aplicada na Universidade do Vale do Rio de Sinos, Unicinos, e Dorothea Franquesch é minha orientadora no mesmo programa. O nosso trabalho tem o título Ensaio de uma Tarefa Colaborativa em Língua Inglesa para o Ensino Médio. O nosso objetivo é apresentar uma tarefa colaborativa em língua inglesa elaborada para uma turma regular de primeiro ano de ensino médio de escola pública. Nesse ensaio nós fazemos uma reflexão teórica sobre a importância da língua inglesa para o ensino médio conforme a BMCC, pois ela continua sendo uma disciplina obrigatória, conforme a BMCC de 2018. Também refletimos sobre uma abordagem que relaciona língua inglesa e letramentos na BMCC, conforme Nunes e Souza 2019, em que elas trazem alguma discussão a respeito de como a BMCC tratou os letramentos em relação à língua inglesa. Também fazemos uma reflexão sobre o letramento crítico, segundo o Tagata 2017. Ele acredita que é necessário que os estudantes possam ser mais protagonistas, mais conscientes e críticos a respeito do seu papel na sociedade em relação ao que ele lê, ao que ele produz. E também fazemos uma reflexão acerca do uso da tarefa colaborativa para o ensino-aprendizagem de língua inglesa, conforme Lima e Pires 2014. As autoras defendem que a aprendizagem colaborativa pode potencializar o ensino e a aprendizagem de língua inglesa porque proporciona momentos de interação e de internalização de conhecimento à medida que esse conhecimento parte do conhecimento social para o psicológico. Ele, então, emerge no social, na interação, neste caso, na tarefa colaborativa e depois passa a se tornar conhecimento, né, ao ser internalizado. Então, apresentamos a sequência de tarefas que nos baseamos num texto autêntico, retirado do jornal online The Guardian. Este texto fala sobre a temática do aquecimento global e é importante que mais e mais nós usemos textos retirados do mundo real para que esses estudantes tenham mais contato com aquilo que é dito, escrito, de forma mais espontânea, né. Nós sabemos que nos livros didáticos muitas vezes os textos são adaptados. Então, é muito importante e fundamental que usemos textos autênticos. Para isso, nós iniciamos com uma tarefa, uma sequência de tarefas em que envolve leitura, a princípio bem parecida com o que encontramos nos livros didáticos, com espaços para serem completados por palavras que eles imaginem que possam completar essa sentença, que eles supõem que possam completar essa sentença, não é. E após essa leitura, essa primeira leitura individual, eles vão então identificar a ideia principal do texto, fazer deduções, né. Depois, colaborativamente, esses estudantes vão comparar com as palavras do seu colega, se escolheram as mesmas palavras, se escolheram palavras quais foram diferentes e conversar um pouco sobre as escolhas e decidir entre eles quais das palavras eles querem que permaneça nesse texto, né. Então, aqui começa já de fato uma tarefa mais colaborativa. Depois, o listening realizado pelo professor, ele vai ler esse texto em voz alta, pedir que os alunos prestem atenção para identificar essas palavras que estão faltando e vão completar esses espaços, né. Essa atividade é também bem semelhante ao que nós encontramos nos livros didáticos. A partir da tarefa de vocabulário, em que nós vamos pedir para ele checar o vocabulário, nós vamos pedir que o aluno ele mesmo leia a reportagem completa, que está disponível no link referente ao jornal digital, que é disponível na internet, para ele mesmo checar as respostas. Então, ele vai ler aquele trecho que foi retirado para essa atividade, foi um trecho do início da reportagem, e depois, se ele tiver necessidade de encontrar palavras que eles não conhecem dentro desse texto, eles podem também utilizar o Oxford Learner Dictionaries, que é também um site, uma ferramenta online que eles podem utilizar para verificar o significado de palavras, é um dicionário inglês-inglês. Depois, também sugere-se que eles comecem a observar as palavras transparentes, não é, ou os cognatos, isso eles poderão fazer também em pares, não é, em duplas, identificando essas palavras cognatas. Depois, fazer uma discussão também em pares, conversar sobre atitudes positivas que são possíveis para reduzir o aquecimento global, e depois sugerimos que esse aluno se engajem num debate de, a respeito do aquecimento global. global. Nesse debate, eles vão discutir e vão aprimorar um pouco mais o vocabulário a respeito dessa temática, para gerar um meme. Eles vão discutir para gerar um meme a respeito do aquecimento global. Esse meme, nós sugerimos que o professor peça que ele compartilhe, que ele publique na conta de Instagram, que ele possua, ou que um dos dois possua e eles decidam em qual dessas contas, ou se nas duas contas eles vão fazer essa publicação, e depois discutir nas próximas aulas sobre o compartilhamento, sobre os comentários que esse meme recebeu. é importante, nesse momento, oferecer ao estudante esse site que informa alguns memes que falam a respeito do clima, para que eles possam conhecer memes que falam a respeito da mesma temática do meme que eles irão produzir. O professor também pode informar, deve informar, na verdade, os aplicativos e os sites em que os estudantes podem se apoiar para gerar esses memes. Então, sugerimos alguns, dois sites para produção de memes no computador e dois aplicativos para produção de memes no smartphone. Sugestões que deixamos para o professor também são em relação àquele professor que possui mais tecnologia, mais alunos têm acesso à internet, porque a sua escola está com, tem um acesso à internet melhor. Então, sugere-se que o professor use mais ferramentas tecnológicas, neste caso. Então, sugere-se adaptação a esse contexto, adaptação para um formato totalmente digital e não presencial, se o professor também quiser fazer como uma tarefa extra classe. Também sugere-se encontros síncronos entre os estudantes por meio das tecnologias de informação e comunicação, para que eles também possam debater a temática por meio de web chamadas, não é? Inserção da tarefa em recurso online, como é o site World Wall, onde os professores podem estar inserindo essa tarefa dentro deste site e a tarefa fica mais interativa para o estudante. Ele pode fazer isso tanto dentro de sala de aula como com tarefa extra classe. O uso de ferramenta de correção textual, que pode ser sugerida ao estudante para que ele construa a sua frase, a frase que ele vai incluir, inserir nesse meme que ele vai construir, né? E a prática de listening também pode ser feita de forma remota por esse estudante, sem a presença do professor, através da opção de áudio da ferramenta Google Tradutor, não é? Que também pode ser acionada e o aluno pode escutar trechos, copiar ali naquele espaço da tradução e usar a ferramenta de áudio para copiar textos, para ouvir textos. Obrigada pela atenção. Obrigada pela atenção.